Se eu for ter contigo a um único lugar Será que vais estar comigo? Será que vais ter vontade de gastar? Se eu for ao teu encontro com quem passa e permanente Oh vamos venha eu te conto tudo que em mim ainda prevalece Quero tanto te ver Se não der assim não sei mais o que fazer Quero tanto te ver Se não der assim não sei mais o que fazer Dei-me um dia, dei-me um tempo Uma pequena hora, o que seja Um minuto preso no vento No ar que o teu rosto acabou por tocar O que eu hei de respirar Não sei se mereço Mas mesmo assim eu peço Que dei-me um dia, dei-me um tempo Uma pequena hora, o que seja Um minuto preso no vento No ar que o teu rosto acabou por tocar O que eu hei de respirar Não sei se mereço Mas mesmo assim eu peço Mesmo assim eu peço Mesmo assim eu peço Houve alguém que me disse Que o termo por vezes magou Não quer dizer que eu acredite Que esteja de cabeça no ar ou à toa Sem te olhar, sem te ver Sem ter noção do que estou a fazer Eu sei que nunca hei de ir Sem ter a certeza do que estou a sentir Eu sei que nunca hei de ir Sem ter a certeza do que estou a sentir Que dei-me um dia, dei-me um tempo Uma pequena hora, o que seja Um minuto preso no vento No ar que o teu rosto acabou por tocar O que eu hei de respirar Não sei se mereço Mas mesmo assim eu peço Que dei-me um dia, dei-me um tempo Uma pequena hora, o que seja Um minuto preso no vento No ar que o teu rosto acabou por tocar E que eu hei de respirar Não sei se mereço Mas mesmo assim eu peço Mesmo assim eu peço Mesmo assim eu te peço Mesmo assim eu te peço Mesmo assim eu te peço